Eu te afastei de mim Carmesas que fazem ruína que eu tô alocando Toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos E esse guarda-gapo amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-gapo amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais tão felizes E outras mesas que fazem ruína que eu tô alocando Toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos E esse guarda-gapo amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-gapo amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-gapo amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda-gapo amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durei pensando em você Eita nóis!